Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, uma das coisas que eu mais gosto que tem aqui no Brasil são parques de diversões. Inclusive, eu tenho uma grande vontade ainda de gravar o vídeo lá, hein? Quem sabe, hein? Quem sabe? Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer história. Nós vamos construir um parque de diversão. E não é qualquer parquinho, não. É o melhor parque de diversão que tem aqui no meu computador, porque só tem ele. Bom, brincadeiras à parte, vamos logo pro vídeo porque eu tô louco pra montar montanha russa. Porque dá pra montar montanha russa, tá? E a gente vai montar montanha russa. Bom, cheguei e aqui tá o nosso parque. Cadê o nosso parque? Bom, o nome do nosso parque, como vocês podem ver aqui embaixo, é... Vamos lá então construir o nosso Beto Carreiro da Shopping. Uma das coisas que tem no Beto Carreiro e eu acho fantástico é aquele castelão que tem na frente. Então a gente precisa achar algum castelo primeiramente pra colocar aqui na frente, porque senão não é Beto Carreiro da Shopping, né meu filho? Pronto, olha só, eu coloquei aqui uma entrada que ficou da hora, ó. Planco, planco. Não sei o que que é planco, mas... Essa aqui é a nossa entrada, uma entrada triunfal pro nosso parque. Agora eu tenho que colocar a estrada aqui, porque não tem nada. Então eu posso vir aqui, ó, e puxar um caminho. Pera aí, esse caminho que tá muito largo, eu posso diminuir a largura dele, deixar ele pequenininho. Por exemplo, eu posso aumentar o comprimento do meu negócio ali. E olha só, ó, ficou bem mais da hora, ficou chique, ficou chique, fala a verdade, ficou chique. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui umas estradinhas e eu tô pensando em fazer um negócio. Vindo aqui pro lado, eu vou fazer aqui algumas coisas tipo, pros funcionários, entendeu? E seguindo pra cá... Nossa, mas ficou bem estranho esse negócio aqui, né? Eu não gostei muito. Pera aí, deixa eu arrumar esse trem aqui. Aê, arrumei, 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 ficou bem bonitinho agora. E vindo pra cá, nessa direção, puxar pra cá, vai ir pro parque de diversão. Deixa eu fazer umas curvas pra cá, pra deixar o negócio bonito mesmo. E eu já vou começar a fazer umas estradas mais ou menos assim. Não, pera aí, deixa eu refazer esse negócio aqui. Tá feio, tá feio, tá feio. Deixa eu aumentar a largura mais, porque o negócio vai encher de jeito que eu tô até vendo. Tanto de gente que vai entrar nesses brinquedos. Olha, meu filho, vai vir muita gente. Então deixa eu fazer uns caminhos mais ou menos assim, ó. Um do ladão mesmo, assim. Pra quê? Pra gente pôr um monte de brinquedo aí no meio. E é isso aí. Então vamos fazer uns negócios assim. Esse negócio aqui que eu tô construindo é a estrada principal do nosso parque. É por aqui que o pessoal vai andar mais, entendeu? E vai ter sim as outras estradas secundárias, as veias. Mas essas daqui são, vamos dizer, as artérias do nosso parque. Então é isso, vamos construir aqui assim pra deixar bem bonitinho o meu negócio, bem feito. Bem, bem da hora. Aí, ó, finalizado, terminei. Pus umas estradas aqui, meio assim, no sentido aleatório. Mas vocês vão ver que vai ficar bonitinho. Vai ficar lindo, maravilhoso esse meu parque. Agora vamos começar a brincadeira. Vamos tentar por aqui alguns brinquedos logo pra galera já começar a gastar money. Um dos primeiros brinquedos que eu vou colocar aqui é esse daqui, ó. O garra de ferro. Vamos ver se presta, né, se é um brinquedo bom. Deixa eu arrumar ele aqui, deixar bem direitinho. Assim. Não, pera aí. Não, não gostei. Deixa eu trocar ele de lugar. Porque, galera, não sei se vocês sabem, tem que ter espaço pra pôr fila. Porque o negócio enche de gente que entope fila. Aí dá confusão, ninguém gosta do parque mais. Então, vamos com carma nos negócios. Um paz cada vez. O nosso próximo brinquedo que a gente vai adicionar é esse daqui, ó. O Cubo. Esse é o nome dele. O Cubo. Vamos achar aqui um jeito de pôr ele. Aí, ó. Coloquei ele aqui. Vamos pôr mais brinquedos. Depois eu vou ligar tudo uma vez e a gente vai ver o que vai acontecer. Tem esse brinquedo aqui. O que é ele? Um gênio? Gênio? Esse é o nome do brinquedo? Gênio? Então vamos adicionar um gênio aqui também. Deixa eu pôr um gênio aqui. Assim. Beleza. Agora vamos pôr mais. Vamos pôr mais aqui. Esse daqui se chama... Não sei como que é o nome dele, mas vamos pôr ele aqui, ó. Não, já sei. Eu vou pôr... Vou pôr ele aqui, ó. Do lado desse daqui, ó. Isso. Olha só. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Deixa eu clicar nesse daqui, ó. E eu consigo pôr a entrada. A entrada eu vou pôr aqui. E eu consigo pôr a saída. Daí eu coloco no sentido ao contrário. Conectar a estrada. Eu consigo conectar a estrada. Olha só que maravilha. No caso, eu vou conectar aqui uma estrada de asfalto mesmo. Deixa eu vir aqui. E eu vou pôr assim, ó. Por quê? Pra caber mais gente. Pra caber mais gente na fila. Aí, ó. Isso. Pra caber mais gente na fila. Aí eu clico aqui. Maravilha. E ele muda o chão ali também. Eu consigo vir aqui também e construir a saída. Só tem que saber onde é que coloca que eu não faço a mínima ideia. Ah, tá. Descobri aqui, ó. Agora eu coloquei aqui. E pronto. Nosso primeiro parque aqui. O brinquedo já tá mais ou menos pronto. Mais ou menos pronto. Agora falta conectar o resto com um monte de coisa aqui pra ficar chunai. Bom, nesse brinquedo aqui eu também vou colocar aqui, ó. A entrada em formato de zebra. Vou mudar aqui, beleza. O caminho também. E olha só. Ficou da hora. Ficou bonitinho. Agora eu vou pôr aqui nesse daqui também. Eu boto a entrada aqui. A saída eu coloco aqui. Conecto a entrada de uma forma com que faça uma zebra. Porque eu já tô pensando nas filas enormes que esses brinquedos vão fazer. Olha. Vocês vão ver. Vamos pôr aqui assim, ó. Desse jeito mesmo. Agora a estrada aqui. A gente puxa. E conecta aqui. Maravilha. Agora falta esse brinquedo aqui também. Vamos lá. Boto a entrada aqui. A saída eu boto aqui. Vamos conectar a entrada assim, ó. Pra caber mais gente. Pra caber mais gente. Aqui, aqui e aqui. Olha só que maravilha. E agora a estradinha a gente faz assim. Bom, tá ficando legal, tá ficando bacana. Mas ainda faltam algumas coisas muito importantes num parque de diversão. E é obviamente que eu tô falando de banheiro. Então pra isso, bem aqui, ó. Eu vou pôr um banheiro. Pra galera já sair dos brinquedos e soltar aquele. Porque vocês sabem que aqui vai fazer um rebuliço na barriga da galera. Outra coisa muito importante em um parque de diversão é a comida. Não só em parque de diversão. Em tudo na nossa vida é muito importante a gente comer. E obviamente uma das coisas que movimenta bastante a economia de um parque de diversão é a parte de alimentos. Então a gente tem que investir nisso. Tem essa construção aqui, pessoal. Que ela vende de tudo um pouco. Tem aqui uma loja de café. Uma loja de batata frita. Uma loja de balão. Tem também uma loja de chapéus. E uma loja de milkshake. Então isso aqui é muito importante. Vamos adicionar tudo no nosso parquinho de diversão. Puxa estrada aqui, puxa estrada aqui, puxa estrada aqui. E olha só que maravilha. Ficou perfeito aqui as estradas bem conectadas. Agora vamos instalar mais coisas que é muito importante. E olha só, já está enchendo um monte de jeito aqui no meu parque sem eu ter ligado um brinquedo ainda. Isso aqui já é um bom sinal. Aqui nessa estradinha eu falei para vocês que eu iria adicionar alguma coisa para os funcionários. E é isso mesmo que eu vou fazer. Bem aqui neste canto eu vou adicionar uma casa para os funcionários. E aqui atrás eu vou adicionar outra também. Porque é aqui que os funcionários vão descansar. Que os funcionários vão beber água e tudo mais. Aqui é o lugarzinho dos funcionários. Só que assim, eu estou vendo que esse parque está meio vazio. Porque está faltando ambientação. Então deixa eu vir aqui e adicionar algumas árvores para pôr um pouquinho mais de natureza e de verde nesse parque. É muito importante que eu coloque árvores principalmente aqui. Para quê? Para esconder essa casa aqui dos funcionários. Oh meu Deus, as árvores estão subindo ali. Pera aí. Aí, terminei de colocar as árvores aqui. Olha, ficou bem legal. Deu uma escondida bacana aqui na parte que é para os funcionários entrarem. Mas ainda assim, está meio vazio o parque. Então vamos encher essa ambientação de árvores e deixar bem bonito. Enquanto eu terminar isso daqui, eu volto. Bom, e finalmente eu terminei de colocar aqui algumas árvores. E eu decidi colocar palmeira porque tem uma coisa muito interessante. A palmeira, além de produzir sombra, pouquinho mais produz. Ela deixa você ver o parque. Então se você estiver caminhando aqui, você consegue ver os brinquedos. Diferente se eu colocar uma árvore fechada. Que nem aquela ali que daí você não consegue ver muita coisa, por exemplo. Só que eu estou vendo aqui no parque que tem bastante lixo aqui no chão. E olha só o tanto de lixo que está tendo no chão. Está uma porqueira isso. Tanto indo para o banheiro, principalmente saindo daqui da parte de comida. E eu acho que... Olha lá. Há muito lixo no parque. Instale um bom número de lixeiras. É, é isso que eu vou fazer agora. Então a gente tem que achar onde é que tem lixeira aqui para eu colocar. Espera aí. Aqui, achei. Eu vou pegar aqui uma lixeira bonita. Vou pegar essa daqui, ó. Vintage. Ou essa. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa daqui é de madeira. Essa daqui é da hora. Curti essa daqui, hein. Bom, vou instalar aqui então uma grande quantidade de lixeira aqui, ó. Espera aí. Vou pôr um monte de lixeira para o pessoal jogar lixo ali. Olha lá. Tudo bom de mira. O pessoal aqui é bom de mira, rapaz. O pessoal é bom de mira. Vamos instalar um monte de lixeira a cada passo para o pessoal jogar lixo mesmo, ó. Vai jogar mais ali, ó. Ó. Eita. Vamos colocar aqui então bastante lixeira para o pessoal jogar bastante lixo. Vamos vir aqui a cada passo, assim mesmo. Agora, eu acho que além de lixeiras, que eu já instalei um monte de lixeira aqui no parque, eu vou colocar alguns bancos para o pessoal descansar um pouquinho. Então deixa eu vir aqui e colocar algumas cadeiras para o pessoal sentar e descansar um pouco. Porque parque de diversão é um trem que cansa. Você anda um monte horas e horas e cansa. Então vamos pôr aqui assim, ó. Bastante banco mesmo, para ninguém reclamar mesmo. E olha só, já tem uma galerinha aqui descansando, né. Já levantaram, né. Já descansaram. Mas é isso, eu sei que agora para limpar esse lixo, eu acho que eu tenho que contratar algum funcionário para limpar. Olha só, o que a galera está falando aqui sobre o meu parque. Essa lixeira está um nojo, então tem que limpar a lixeira. Tem que ver qual lixeira que está um nojo. Eu quero me divertir, não quero fazer compras. É, tem que ligar os parques. Eu já ligo, calma aí. Bom que podia ter mais brinquedos. Ô minha filha, o parque acabou de abrir. Eu queria me divertir, não quero fazer compras. Preciso ir ao banheiro. Então vai, tem banheiro. Olha o carinha lá correndo, ó. Olha lá. Aquele lá está cagado. Funcionários. Ó, temos aqui faxineiro. Então vamos adicionar aqui alguns faxineiros. Deixa eu adicionar, ó. 3, 4, 5, 6. Vamos adicionar mais um aqui, ó. 7 faxineiros. 7 faxineiros aqui pelo parque. Para eles limparem, ó. E estão limpando, tá? Está ficando da hora. Vai limpando o parque aí. E também eu consigo pôr, galera, aqui na entrada do parque, um bonecão. Para animar a galera. Olha só. Bonecão para animar a galera. Para tirar a risada da galera. É isso aí. Então vamos abrir aqui os nossos primeiros brinquedos. Vamos lá. Eu tenho que iniciar um teste primeiro aqui no brinquedo. Deixa eu iniciar nesse. Ah, esse daqui não precisa de teste. Então vamos abrir. Abriu. Olha só. Já tem gente entrando aqui no brinquedo. Maravilha. Vamos ver esse daqui. Esse daqui já dá para abrir direto. Então vamos abrir ele. E esse daqui também dá para abrir direto. Esse daqui ainda está nos testes. Deixa eu trocar essa música aqui. Se eu soubesse, é onde é que troca, né? Que eu não sei. Rock. Essa mesmo. Ó. Boa, boa. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Isso aqui eu ainda acho que está meio vazio o meu parque. Ele só está ali. Então o que vocês acham de eu começar a ambientizar ele? É assim que se fala? A começar a encher de brinquedos em toda essa estrada. Nossa, isso daqui vai demorar uma vida, né? Mas vamos lá. Vamos fazer isso daqui. Vamos fazer isso daqui. Vamos fazer isso daqui. Bom pessoal, eu estou aqui construindo o meu parque, como vocês estavam vendo ali. Isso aqui eu percebi uma coisa. Olha essa fila! O tanto de gente que tem. E não só ela. Olha essa! E esse brinquedo aqui eu esqueci de abrir. Pera aí. Ah não, ele está aberto. Nossa, está aberto, mas ninguém está vindo. Beleza, esse brinquedo é um fracasso. Meu Deus! Olha o tanto de gente saindo daqui. Sério. Eu vou ter que fazer um negócio. Nesse brinquedo aqui, eu vou vir aqui e vou vir assim, ó. Aqui. Habilitar passe prioritário. Ou seja, quem paga mais consegue cortar fila. Olha só que roubo, né? É o capitalismo. Nossa, cadê o pessoal que estava aqui? Sumiu todo mundo. Mas beleza, vamos por outro aqui. E agora eu conecto aqui. E pronto. Quem tem passe prioritário consegue cortar o caminho e vir para cá. Vamos ver se alguém entra pelo passe prioritário, ó. Está enchendo de gente ali. Vamos ver. Bom, é. Até agora ninguém está entrando aqui, né? Mas vamos ver se alguém vai entrar. Enfim, vamos para o outro brinquedo aqui. Olha só a fila desse daqui. O tanto de gente que está vindo. Meu pai amado. Acho que eu também vou habilitar o passe aqui. Deixa eu colocar a entrada aqui. Vai sumir todo esse pessoal. Quer ver? Ó, pera aí. Deixa eu pôr a entrada aqui certinho. Sumiu. Que roubo. Meus clientes sumiram tudo. Vou pôr aqui para o pessoal sair aqui, ó. Porque eu não consegui pôr aqui nesse cantinho. Mas vai assim mesmo. Vamos puxar a fila para cá. Assim. E conecta aqui. Maravilha. É isso. Então o pessoal consegue cortar a fila por aqui. Nesse brinquedo aqui também eu também vou habilitar esse trem aí. E aqui o pessoal corta bem pouquinho a fila. Só dá a volta aqui mesmo. Isso. Assim mesmo. Olha só. Bom pessoal, uma coisa que eu estava vendo aqui que eu preciso pôr aqui no meu parque são seguranças. Porque como eu tenho um monte de gente, com certeza tem uns ladrãozinhos aí que acham que aqui não tem segurança. Então vamos pôr uns seguranças aí para botar a ordem no pedaço. E olha só. Até agora acho que ninguém é um tropelo passe prioritário aqui. Mas tudo bem, né? É a vida. Nem todo mundo é milionário para cortar a fila, né? Olha lá. Um ladrão foi capturado e um crime foi solucionado. Em alguns casos a vítima teve o dinheiro devolvido. Isso é importante. Mas enfim, deixa eu voltar logo aqui para a construção do meu parquinho aqui. Galera, eu estou aqui construindo o parque. E assim, vocês devem estar se perguntando. Nossa, o que você está fazendo? Então. Isso daqui é uma fila. De um brinquedo. Aí vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso daqui. E finalmente estou terminando aqui de fazer essa estradinha. Deixa eu só vir aqui, ó. E ae. Terminei. Olha só a fila desse brinquedo aqui. Deixa eu só adicionar saída aqui. E tem um porém. Esse brinquedo aqui é o único no parque que o valor do ingresso dele é zero. Ele é de graça. Só que tem um porém. Quem tem o passe, simplesmente corta todos os daqui da fila. Genial. Isso daqui é genial. É o único brinquedo do parque que é 100% de graça. Essa torre aqui, ó. Gigantesca. Quer dizer, não é tão gigantesca. Tem até uma maior ali, nem sabia. Mas se você quiser vir nesse brinquedo, você vai ter que passar por essa fila inteira. Ou pagar o passe, né. Pra você conseguir cortar essa fila. Isso daqui é genial, gente. Isso daqui é, olha. Genial. Bom, finalmente eu terminei de coisar as estradinhas de todos os brinquedos. Esse brinquedo aqui eu fiz algo muito inteligente. Porque o pessoal, ele entra por aqui e sai por aqui pelo outro lado. Aí eles já conseguem vir nesse outro brinquedo. E explorar esses outros brinquedos aqui. Só que o que que acontece? Como essa estrada é muito grande, o que que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e simplesmente, ó. Colocar um atalho. E simplesmente tá genial aqui o nosso parque, né. Se alguém quiser cortar caminho por aqui, vai ter que vir pelo carrinho ou vir por aqui. Só que temos outro problema aqui no nosso parquinho agora. Como vocês conseguem ver nessa visão panorâmica aqui de cima. A parte ali do começo, ela tá toda ambientada. Tá cheio de árvores, lixeiras e banco. E tudo isso, eu vou ter que fazer aqui também. É. Vejam o time lapse. Eu sofrendo. Meu Deus, meus dedos tão doendo aqui de tanto ficar colocando árvore ali, ó. Nem tô longe de terminar. Pera aí, nem tô perto de terminar. Ô pai. E ainda, ó. Além dessas árvores aqui, eu ainda tenho que colocar banco. Eu tenho que colocar lixeira. E ver se eu preciso colocar mais algumas outras coisas aí pelo mapa. Então. Ai, meu Deus do céu. Tô morto. E isso já vale o teu like, né. Por favor. Deixa aquele likezinho pra me ajudar, por favor. Nunca te pedi nada. Demorou. E não é pouco. Os meus dedos tão até doendo. É sério. Mas olha que incrível que ficou o nosso parque. Aquela parte que eu comecei, a nova, é a partir daqui, ó. Eu pausei o jogo pra vocês verem. Olha o tanto de lixeira. Olha o tanto de árvore e de banco que eu coloquei em tudo. Vocês não têm ideia. Os meus dedos tão doendo até agora. Eu coloquei aqui também algumas árvores diferentes pra dar uma ambientação. Porque eu senti que ele tava meio vazio, sabe. E aqui ficou bem mais bonito. Só que eu não coloquei árvore aqui na mega fila. Porque, ou seja, quem vem aqui vai sofrer no sol. Essa que é a ideia mesmo. É fazer sofrer mesmo. Aí, mais uma coisa. Vocês viram, né, que eu coloquei o preço desse brinquedo totalmente de graça. Ou seja, você não paga pra ir nele. O parque não tem custo de ingresso. Ou seja, você entra no parque. É de graça pra você entrar no parque e visitar e tudo mais. Isso é bacana. Você não paga pra entrar no parque. Você paga pra ir nos brinquedos. Então, aquele brinquedo é de graça. Por isso que ele ficou de graça. Só pra tirar as informações aqui. A dúvida da galera. E, meu. Se liga nisso daqui. Olha a fila desse brinquedo. E olha a fila paga. Tem fila. Na fila paga. Quem é que paga pra pegar fila? Essa gente, né? Mas, enfim. Agora chegou o grande momento de eu fazer mais uma coisinha antes de ligar todos os brinquedos aqui. Tá vendo esse espaçozinho vazio aqui? Então, eu deixei de propósito porque eu quero colocar aqui nele um banheiro e uma loja de comida. Porque eu percebi, galera, que o banheiro... Olha a situação do banheiro, ó. O banheiro vai muita gente. Aqui até que tá pouco, mas vai muito. E olha só a fila da galera de comida. Meu pai amado. Olha isso. Então, eu tenho que colocar mais um desse agora no outro lado do parque. Porque, realmente, a galera vai andar muito pra cá. Né? Bem longe. Então, aqui eles vão gastar mais, entendeu? Essa aqui é a ideia. É pra gastar mais. Pra eu ficar mais rico. Então, vamos lá. Vamos pôr um banheiro aqui. O sanitário eu vou pôr desse lado aqui. Ou seja, se você quiser dar aquela chapiscada no vaso, você vai ter que dar a volta em tudo ali nos brinquedos. Essa aqui é a ideia. Eu não vou pôr muito um do lado do outro, não. E a barraca de comida, eu vou ver se ela cabe aqui. Deixa eu ver. Eita, não vai caber, não, hein? Mas já que não cabe, dá pra eu pôr pequenininho, então. Vou pôr pequenininho aqui. Loja de bebida. Milkshake e café. É muito importante. Ó, fez até barulho. E vou pôr outra loja aqui de milkshake. Só que agora eu vou ter que apagar essas lixeiras aqui. Vamos lá. E por que eu coloquei duas lojas de milkshake? Porque milkshake vende, galera. Milkshake vende. O jogo travou? Não trava, pelo amor de Deus. Milkshake vende muito. Então, é muito importante ter mais lojas de milkshake. E aqui eu vou pôr a estradinha do banheiro. E pronto. Agora eu posso finalmente ligar os nossos brinquedos e ver como é que é. Eu tô muito curioso pra ver quem que vai ser os loucos que vão vir nesse brinquedo aqui da fila gigante. Sério, eu tô muito louco. Senhoras e senhores, apresento a vocês o meu parquinho. Bom pessoal, agora vamos ver aqui como é que está a situação dos brinquedos. Já abri eles e olha só, parece que tem gente entrando nos brinquedos aqui. O que eu vou fazer é vir aqui ó, aqui no cantinho, mudar a velocidade da simulação e colocar no máximo. Agora sim ó, vai acelerar bastante e vamos ver o pessoal chegando nos brinquedos. Olha só, a galera já tá vindo aqui, eu quero ver se a galera vai no brinquedo da fila enorme. E foi! E já tem gente indo, olha. Olha lá. Olha lá, já tem gente indo lá. Ah não, esse daqui é o do brinquedo da fila pequena. Esse daqui é o da fila enorme. Olha. Pera aí, deixa eu pôr na velocidade normal. Meu Deus. E aí? Tá curtindo a paisagem? Como é que tá aí? Tá gostando? É meus filhos, você tem que caminhar muito pra ir nesse brinquedo, hein? Eu acho que esse brinquedo aqui nunca vai dar fila grande. Nunca. Deixa eu colocar aqui a velocidade de simulação no mais alto possível. E olha só a demora gente, olha só a demora. Eles não tão nem no começo do negócio ali. Meu pai amado. Vai demorar uma vida isso daqui, vai demorar uma vida. O brinquedo aqui já tá funcionando sozinho, sem ninguém tá aqui, né? Simplesmente tá funcionando o jogo. E olha só o nosso parque como é que tá. O legal desse jogo aqui também é que eu consigo ver como é que o pessoal tá se sentindo. O que eles tão vendo ali no jogo. Então, por exemplo, eu consigo clicar nesse daqui. Vim aqui em câmera. E olha só. Eu tô numa câmera que eu literalmente tô sentado no banco. Ó, já tá vindo aqui uma galera, ó. Eu tô aqui no corpo desse daqui, que parece o Sid do Toy Story, né? Que usa uma caveira, viu? Ó, tá cheio de gente e vamos ver como é que é a sensação de ir lá no alto. Esse daqui é o brinquedo mais alto que tem no meu parque. Nossa, que louco. Tá vindo muita gente, tá chegando muita gente. Eu tô muito animado. Ui, ui, ui. Que massa, cara. Vai. Coloca logo. Olha lá, eu ganhei uma recompensa cheio de grana. Começou. Começou a subir, começou a subir. Olha, ele sobe e gira. Meu Deus. Olha o parque daqui. Olha, olha a alegria dela ali, ó. Nossa, que massa. Nossa, que top. Nossa. Tamo chegando, tamo chegando lá em cima. Meu pai. Olha a altura disso, cara. Ô, esses daqui despenca é morte. É, morre. Morre na hora. Ô, boca abrida. Ai, tamo chegando. Ai, meu Deus. Ai. Parou. Parou. Ah! Uhul! Que massa, velho. Ô, que da hora. Que da hora. Não só esse brinquedo, como outros. Deixa eu ver esse daqui que tá funcionando. Deixa eu ver aqui a câmera. Eita. Meu Deus. Ah, parou. Só porque eu vim nele, ó. Sem graça. Deixa eu pegar um que tá funcionando aqui, ó. Qual que é esse daqui? Deixa eu ver como é que ele é. Meu, que que é isso? O negócio tá girando. Parece aquele brinquedo do Beto Carreiro, lá do... Da parte do Faroeste lá, que também fica girando assim. Ui, credo. Esse negócio tá me deixando tonto. Eu nem tenho labirintite, mas só de jogar esse jogo eu tô tendo. E esse daqui? Esse daqui é um que a galera vai aqui, ó. Ele é tipo uma montanha russa, pequenininha, que fica girando. Eu não consigo ver nada aqui. Olha lá. Olha como é que é. Nossa, que da hora. Top, 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 top. Mas deixa eu ver aqui na fila gigante. Olha só a galera. Tão aqui fazendo excursão, ó. E aqui tá... Ainda tá aqui. Aquele primeiro casal que a gente viu no começo. Incrível. 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 Vocês querem ir em brinquedo de graça? Vai ter que passar pela fila gigante. É o custo, né? O custo é o que eu cansaço. Senão pode furar a fila, hein? Não pode. A não ser que você pague. Aí você pode. Mas, entretanto, todavia, o bicho tá ficando muito longo. Mas eu acho que ainda dá tempo de eu colocar... Deixa eu ver. De eu colocar uma montanha russa. Será que cabe uma montanha russa aqui no meu parque? Olha só. Ah, essa daqui é pequenininha. Eu quero uma maior. Deixa eu ver uma grande aqui. Eita! Ou essa é enorme. Deixa eu girar ela aqui. Será que eu consigo pôr ela aqui? Ah, eu não consigo. Pera aí, que eu tenho uma ideia. Agora sim, ó. Eu excluí ali alguns caminhos. Vamos ver se ele ainda cabe aqui. Deixa eu ver. Tomar cuidado aqui. Eu tenho que girar. De um jeito que caiba. Hum... Pera aí, eu ainda vou conseguir. Ah, eu finalmente consegui colocar aqui. Olha só o jeito que tá a nossa montanha russa. Essa é a primeira montanha russa do nosso parquinho, cara. Deixa eu vir aqui e colocar a entrada nela logo. Vou pôr a entrada bem aqui e a saída do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não dá. Nossa, travou tudo. Socorro! E claro que o caminho tem que fazer daquele jeito, hein? Vocês sabem, né? Bem longo. Porque esse daqui vai encher. Esse daqui vai encher. Isso. Coloquei o caminho aqui. Não é tão grande. Deixa eu pôr aqui a saída. Maravilha. Vou colocar aqui o passe prioritário. E como até o passe prioritário tem fila, eu vou fazer uma fila aqui pra quem é do passe prioritário também ter uma filinha. Vou tentar evitar colocar escada, baixando bem pouquinho. Porque vai que tem algum cadeirante, né? Aí então não vai dar pra eu colocar escadas. Se eu baixar mais, ele coloca escada. No caso, não vou pôr escada. Porque vai que tem algum cadeirante aí. Consegui. Olha só. Ficou perfeito. Só que agora eu não consigo ligar a nossa montanha-russa. Eu tenho que testar ela. E é óbvio que a gente vai testar. Vamos ver aqui, ó. Câmera. E vai começar. Já pôs o cinto. E vamos lá. Que agora, meu filho, a gente vai testar essa montanha-russa. Vamos lá. Estamos subindo aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Tem uns bonecão aqui. Esses bonecão aqui é pra simular segurança. E eu, o único humano, dono do parque, tô junto no brinquedo. Ou seja, se ele despencar tudo e morrer, eu vou junto, né? Ai, ai, ai. Terminou de subir. Ai, trava o jogo, né? Foi. Uhul. Nossa. Caraca. Que da hora. Olha que massa. Uou. Nossa. Olha essa curva. Pra cá. Eita. Tá um FPS o jogo. Subindo. Agora descendo pra cá. Vai, vai, vai. E. Uou. Agora pra cá. Freio. Chegamos. Vivo. É o que importa. Beleza. Vamos sair daqui. E agora vamos ver se a gente consegue ligar esse brinquedo. Soltinho no ar. Não para não. Ganhei duas recompensas. Vamos ligar ele aqui. E é isso aí. O nosso parque está 100% concluído. 100% lagado. 100% da hora. E ó. Ainda tem gente aqui, hein. Olha só o tanto de gente que tem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Tem gente pagando pra ir no Fastpass, ó. Tem gente pagando pra ir ali. Olha o tanto de gente aqui, ó. Já tem um monte de gente aqui. Com certeza essa galera aqui é tudo do pago ali. E olha só o tanto de gente na fila de grátis. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. E olha esse outro brinquedo aqui, ó. O tanto de fila que tem. Tem muita fila. Deixa eu ver os outros. Esse aqui também tem bastante fila. Ó. Quem paga. Corta tudo isso daqui. E esse outro. Esse aqui tem bastante também, ó. Bastante fila. Quem paga vai por aqui. É, gente. Tá dando bastante fila. Tá dando bastante fila mesmo. Só que eu percebi que tem um negócio aqui, ó. Tem loja minha que tá sem vendedor. Ou seja, eu vou ter que colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um aqui. Botar outro aqui. Ué. Não vai trabalhar não, Fim? Mas tudo bem, então. Vai ficar aí sem trabalho. Então é isso. Obrigado a você que assistiu mais esse vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar aquele teu like. De se inscrever. E também de compartilhar pra todos os seus amigos. Assista mais vídeos como esse daqui clicando na playlist. Fiquem com Deus e até mais. Fui. Tchau. 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 Obrigado.